E aí, senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro e hoje, pessoal, tô aqui no Minecraft Naruto, tipo de episódio 2, é o seguinte, antes de tudo, dá o like nesse vídeo pra sair e continuar aqui no canal, é muito importante, não tô sozinho, tô aqui como membro da minha equipe, Bruninho, oi, Bruno. Opa, Pedrão, você tá ligado, ó, por enquanto tá eu e você, mas esse aqui vai ser o time mais forte de todos. Vai mesmo, porque o meu sonho é ser o primeiro Uchiha Hokage e o Bruno vai ser o conselheiro do Hokage, vai ser o meu braço direito aqui na série. Bruno, obrigado pelas kunai, viu, mano? Opa. Gostou? Nossa, kunaizinha é difícil de matar aranha, né? Que isso, o que que é isso aí? É, foi você. Eita preula. Bom, é o seguinte, pessoal, a gente aqui, como é o Uchiha, a gente tem o Sharingan, né, cara, isso aí é algo que a gente, né, mano, deve, deve falar, né, Bruno? O que que foi, Bruno? É cheio de coisa aqui nesse mod que eu tô até bugado, velho. Mano, eu também tô muito bugado. Bruno, lembra aquela minha katana que eu te emprestei? Pega aí no seu inventário, é a katana que tem 9 de dano, aquela fininha, da katana ninja. Eu deixei com você. Eu tô ligado, mas calma aí, calma aí, que eu tô todo bugadão, Pedro. Pega lá no inventário aí, beleza, eu tô matando os mobs aqui enquanto isso. Cara, o som do meu jogo tá um pouco alto, galera. Pera aí, a gente vem aqui, ó. Boa, 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 boa. Fechou. E, galera, comenta se você tá curtindo essa série aqui de Naruto C, Naruto C é, Naruto C é, Naruto te fuda, hein? Mano, se inscreve aqui no meu canal também, quem for novo. Cara, tem que ter muito like pra seguir e continuar, porque, tipo assim, muita gente pergunta, ah, você começa a série, mas para. Por quê? Por causa disso, mano, tem que ter o apoio de vocês, o like de vocês, né, Bruno? Tem que apoiar as séries, mano. Você pegou aí, Bruno, minha katana? Ô, Pedro, eu só que tenho um problema. O quê? Se tu achando, você mentiu pra mim. Por quê? Porque a katana ninja não dá 9 de dano. Quanto que ela dá? Ô, 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 ô. A katana ninja? É. Ela dá exatamente 14 de dano. É, essa aí mesmo, pode me dar. Essa aqui? É, fininha, me dá minha katana. Pega essa aqui de volta. Essa é sua. Não é cara assim não, velho. Obrigado. Uhul, agora sinto que a minha katana é verdadeira. Bom, é o seguinte, Bruno. Vamos fazer minhas missão, só que... O que que acontece, cara? Vem cá. Eu vou te mostrar, a gente tem que ir nesse bioma aqui, porque achou o bioma que a gente precisava, galera. Que é o Rufa de Flores. Deixa eu apertar V. Aqui. E cadê o Mizuki? O quê? O que é isso? Tá, cadê o Mizuki? Não sei. Ué? Cadê o Rufa? Aqui é a Rufa de Flores, já? Aqui é, já... Ó! O quê? Eu não vou me enfrentar ele, não. Não, nem enfrento. Relaxa, eu mato. Matei já. Nossa, ele tacou um mega de um poder. O que foi? Eu tô muito bugado com esses mods, cara. Meu Deus, como assim? Será muito estranho? Pera aí, tio Protect. Next, 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 next. Ai! Eu tenho que matar... Eu tenho que matar o Celote, cara. Você acredita? Pronto, desbuguei. Boa. Tá, cadê os Ocelote? Eu spawnei. Demora um pouco pra aparecer, né, cara? É muito louco, mano, esse mod. Caraca, tipo... Cadê o Ocelote? Eita, pelo. Eu usei o pergaminho dos selos pra alguma coisa. Pera aí, o que acontece se eu estiver com isso aqui? Nada. Não dá dano, não? Não. É, eu tô testando. Eu não sei se isso aqui é forte. Mano, cadê o Ocelote? Aqui, ó. As primeiras são ensinadas no nível D. Pegue os gatos. Ô, Bruno, você tá lagado no céu, mano. O quê? Eu tô lagado no céu? É, você ficou travado no céu. Que estranho. Bom, tudo bem. Sou eu? Olha pra trás. Cadê? Aqui, ó. Gostou de onde pra você? Tá aqui perto de mim. Ó só, ó o barulho do zumbi, que louco. E, galera, nesse episódio aqui, a gente tinha que literalmente aprender e dominar o meu Sharingan, cara. Sim, porque eu sou o Uchiha e o Uchiha sem Sharingan é a mesma coisa de, sei lá. Um Yuga sem Byakogun. É, não. É, sim, é uma comparação legal. É a mesma coisa de banco sem dinheiro, entendeu? Tipo isso. Vamos supor. Bom, vamos apertar aqui. É avião sem asa, Pedro. É, avião sem asa. É um avião sem asa. Um Uchiha sem Sharingan. Então, cara, é o seguinte. Ô, Bruno. Manda. Eu preciso saber essa missão aqui do docelote, mano? Por que que o negócio não vai? Juro. Mas é no roof de forest também ou não? Literalmente eu dei spawn e ele não spawnou, velho. As minhas missões eu tive. Pegue os gatos se precisa capturar e derrotando. Só que não aconteceu nada. Algum bug de missão. Galera, a gente tem que arrumar isso aí. Só que, Bruno. Tem uns ocelote aqui atrás. Aonde? Aqui, ó. Aqui é um. Deixa eu matar um. O que você tá contando? Não conta. Ué, que bugado. Tem um bebê aqui. Onde? Mas é matar mesmo? É, matar. Cadê você? Ué. Tá aqui do ladinho. Tô indo aí, ó. Deixa eu ver. Eu vou ter... Tô louco. Calma, eu vou ver se eu chego nessa missão também. Tá, vai. Tenta chegar nessa missão. Vai spawnar o Iruca aí. Vou spawnar. Spawna ele aí pra não ir matar o Iruca. Vocês não viam a de planície pra spawnar ele. O quê? A gente tá no viam a de planície. Vai, vai, vai. Vai spawnar ele aí, mano. Matou? Vai spawnar ele. Já matei. Ó. Meu Deus do céu. Rufa de forest, Pedro. Vai, vamos aqui, ó. É aqui. Olha os ocelotes aqui, mano. Andando, velho. É um tanto de ocelotes, mano. Mas não tá contando, tipo, na missão, tá ligado? Poxa, o que é isso? Ó. Pedro, tem uma garota aqui, ó. O que é isso? Aonde? Aqui, ó. Então, olha aí. Calma aí. Aqui, vem cá. Cadê a garota? Aqui, você é uma garota. Eu vi uma ninja... Por aqui, cara. Calma. Oi, 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 oi. Cadê? Eu vi ela aqui agora. Ixi, a crush do Bruno tá aparecendo aí. Bom, Bruno, é o seguinte, mano. Acho que eu vou chegar em enrolação. E... O que que é isso? Olha aqui fora também. Olha aqui. O que é isso? O que que tem? Tem várias pessoas aqui fora, mano. Tá tendo uma reunião aqui? Né? Meu Deus. Bruno, invoca logo o Mizuki. Eu já tentei, mas não tá invocando. Será que eu não tô no rufa? Ah, aqui é rufa de forest. Aqui é rufa de forest, ó. Aqui dentro. Ah, o meu literalmente eu não sei o que tá acontecendo com o gato. Galera, mas eu vou ativar com vocês aqui. Eita, pelo. O que que eu cortei aqui? Eu vou ativar com vocês aqui o meu queridíssimo Sharingan. Bruno, eu tô com o Sharingan ativo. Quem? Virou um avião com asa agora? Agora sim, mano. Eu tenho o Sharingan, galera. Sim, eu sou o Tihra, mano. Eu tenho que ter o Sharingan, velho. Se eu não tiver o Sharingan, não é o Tihra, mano. Eu tenho que ter. Eu já nasci com esse olho. Ô, Bruno. Sabe que é o seguinte, mano. A gente precisa aprender a invocar as missões certinhas, velho. Porque tá complicado. Ai, meu Deus. Vai, meu Deus. Eu tô cego. Eu tô com o Sharingan ativo. Quer que eu matei ele? Não, porque senão não vai contar a missão pra mim. Vai. Nossa, tira muito dano dele. Mata, Bruno. Que isso, cara? Quer que eu matei ele? Não, é porque eu tava cego. GG. Nossa, deu um dano nele que foi bom. Aí, agora você vai aparecer a missão do Ocelote, não vai? Agora você é um Shinobi em treinamento. Boa. E aí? Os times Genese foram escolhidos. Kill Ocelotes. Aqui, eu falo muito o Ocelote. Por que o Ocelote apareceu? Eu sou muito bugado. Tá, já sei. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou andar bem longe, tá ligado? Uhum. Que daí eu acho que a missão vai meio que resetar. Na verdade, acho que eu já sei o que aconteceu, Bruno. O quê? Acho que eles estão na árvore. Não é possível. É, então. O Mizuki tava na árvore também. O meu tá na árvore. Eu matei um aqui com o Tabilizou. Só que agora complica a minha vida, né? Como que eu vou achar esse Ocelote? Não sei. Só barulho zumbi, velho. É muito alto. Eu vou tirar essa textura depois, eu acho, mano. Vou editar esse barulho. Tá, é o seguinte. Eu vou andar bem longe, galera. Porque meus Ocelotes literalmente, mano, bugaram dentro da árvore, mano. Tanto é que contou, Bruno. Você acredita? Acredito, mano. Eu matei o bicho ali. Eu tô aqui fora da vila, Bruno. Eu tô aqui fora da vila. Eu tô tentando andar pra ver se aparece o Start de novo, pessoal. Vou ativar o Xeringã. Ih, cadê o meu Xeringã? Não quero ativar. Ativei. Boa. Xeringã. E eu destino muito mais dano com o Xeringã ativo, galera. Se vocês verem aqui, ó. Vocês podem perceber que... Mano, eu sou muito forte. Bruno. Olha isso. Eu mato com um hit. Que isso? É... Minha missão nada ainda, velho. É bugado. Nossa, bugou muito legal, velho. Calma. Deixa eu matar os bichinhos aqui. Boa. Bruno, como que... Apareceu pra você? Você já matou seus Ocelotes, né? Não. Não matou todos? Não, faltam alguns. É, porque realmente a gente se ferrou, cara. A gente spawnou o Ocelote, tipo, literalmente nas árvores. Ah, mano. Ah, é sacanagem. Ah, eu ganhei um pergaminho dos selos. É, eu cliquei com o direito nisso. Não sei o que aconteceu também. Por que não? É, não fez nada. É, estranho. Bem estranho. É, ferrou, juro. Aqui, Start! Pronto. Conseguiu? Uhum. Só que é difícil matar eles, hein? Hum. O que? Eu confio em você. Vai nessa. Vai nessa. Não, só que é muito difícil. Meu Deus. Onde você tá? Sharingado. Pra ficar mais fácil. Bora. Eu tô matando o... Mano, o Ocelote dá mais trabalho que o Mizuki. É, porque eles correm feito cão. Não, duro que eu já perdi todos os Ocelotes, meu. Fedra, eles correm feito noa. É, literalmente. Igual o no, a galera. Meu cachorrinho. Meu Deus. Cara, eu tô procurando muito aqui. Mais Ocelotes, velho. Caraca. Tipo... Mano, eu uso o Ocelote pra você, Pedro. É a mesma coisa que você pra mim, velho. Eu não te encontro jeito nenhum. Olha que filha da mãe de bicho, mano. Ele corre de mim, cara. Falta mais um que tá aqui, ó. Ainda bem que com o meu Sharingan eu consigo enxergar um pouco melhor. Vem cá, velho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Matei. Boa, completei. Uh! Completou? Tô correndo atrás do meu até agora. Agora eu preciso pegar a Seed. O quê? Tô muito fome. Tá, o interessante é que a Seed não tá dropando, Bruno. Nem ferrado. Você acredita nisso, mano? É muito azar pra uma pessoa só. Não, é muito azar. A gente tá hoje com muito azar nesse modpack aqui, galera. Sem sombra de dúvida, mano. É... É isso, cara. O que é que eu estou com um azar bem bonitinho, mano? Bem bonitinho. Deixa eu vir aqui, ó. E tentar pegar aqui desse chão. É, não tá dropando o item, Bruno. Ferrou. A gente vai ter que arrumar algum bug aqui no servidor. Você tem... Você tem Seed com você? Você não pegou não, né? Tem. Me dá umas 50 Seed. Pra mim dropou. Nossa! É, pega do chão pra mim. Pra mim não tá dropando. Eu tô pegando mais, então. Porque eu tinha 20 só. Nossa, eu quero 50. 48, certo. Mas me dá 50. Só pra garantir. E tomara que seja isso. E o duro que eu não sei se isso... Volta pra vila, Pedro. Tô aqui, onde você matou o Mizuki. Eu tô pegando aqui. Aí, pega isso. Olha aí. Não é, sei lá. Nada tá dropando. Eu tô muito bugado. Meu Deus. Tô com 50 já. 50? Ah, cadê você? Eu tô... Eu tô aqui na vila. Tô chegando, amigão. E eu vou tirar tudo. Beleza, eu tô andando aqui bem no início. Aqui onde você matou o Mizuki. Onde a gente explodiu tudo. Eu tô pulandinho aqui, ó. Oi, Bruno. Tô aqui, ó. Me dá aí. Será que vai contar pra mim, mano? Não contou. Ah, não é Seed normal, Bruno. Ah, deu certo, deu certo, deu certo. Que? Boa, deu certo. Deu certo. Putz. Bruno, eu preciso que você pegue a... Pupi. Blue. Orochid. E Dandelion. Que isso, flores? Que que é isso, mano? São flores. Ó, tem uma flor amarela aqui. Pega tudo que é flor no chão, mano. Pelo amor de Deus. Pega tudo que é flor que você achar no chão. É o único que eu tô completando essa submissão. Mano, o que que tá acontecendo? Eu quero conseguir eu dropar os itens. Eu dropo e vai... Ah, que estranho. Muito maluco isso aqui. Bruno, acho que eu sou o cara mais bugado do servidor. Também acho. Ó, tô com duas flores diferentes. É a Dandelion e a Blue Orochid. Eu preciso de 10 Dandelion, 12 Pups e Blue Orochid. Eu preciso de 4. Tá, eu tô com algumas. Qual que é a outra? É, eu preciso de Blue Orochid, Orquídea, né? Blue Orochid, Orquídea, Azul. Eu já tomo 4 Pup, Orquídea, já. 12 Pup normal, eu acho. Né? Que é flor. Pup. É Pup, tá Pup, sei lá. Tá Pup. Será que é aquela flor rosa? Vermelha. Não sei, deve ser. E 10 Dandelion. É, eu tô com 11 Dandelion, 4 Azul e... Deve ser a vermelha mesmo. Me dropa aí, vamos ver se é. Não, mas como é que eu tô procurando essa vermelha? Nossa, tem muita aqui onde eu tô vendo. A vermelhinha? É, pô, o Benelion, isso aqui tem um monte de vermelha. Puxa, porque eu tava abaixo. Ê, bicho louco. Tô voltando, cadê? Sharinga. Aciva a sharinga, galera. Ó, acho que eu encontrei. Cadê? Ah, não, isso aqui não é não, isso aqui é cogumelo. Vai logo, filho. Mas cadê essa ver... Ah, achei. Nossa senhora, o Bruno veio a 12. Depende do Bruno, tô ferrado. Qual que é? Quanto você precisa da vermelha? É... 12. Tem mais 10, eu acho. 12, 12. Tem mais 12, então eu acabei que eu vou entrar pro meio da floresta. Vai logo, vai logo, vai logo. Tô te esperando. Pegou? Achei mais uma. Tem outra ali na frente. Tô limpando os mobs da vila aqui. Ô, você tá me fazendo me fazer trabalhar pra vocês. Ah, mas eu vou fazer o quê? Ah, que Hokage é esse? Hokage tem que me ajudar também. Fazer o quê? Tô limpando os monstros da vila. Cadê você? Tô bem no início antes de matar o Mizuki. Eu tô aqui também. Opa! Ah, se eu não for isso, ferrou. Cadê você? Tá tudo aí? Vamos ver. Ah, deu certo. Boa. Ó, Pedro, meu Kagebush. Que isso? É meu Kagebush. Ó, Pedro. Boa aqui os abos aí. Haku. Aqui, ó. Rufa de Forest. Bruno, pode deixar que eu vou ativar minha sharinga agora, hein. Tá. Tá bom. Pedro. Cadê eles? Cuidado, Bruno, são fortes. Meu Kagebush tá atirando em você, mano. Tá, mata ele. Cadê os bichos? Aqui. Nossa. Me cegaram. Cadê eles? Bruno! Cuidado. Atrás de você. Quer ajuda? Eu? Se eles pararem de me cegar... Relaxa. Consigo. Pera. Eles me cegam muito. Malditos ninjas. Bom, to protect. E... Ok. Sai, esqueleto. O cara é chato, velho. Esqueleto é muito chato, hein, Bruno? Aham, parece... Parece você, né, mano? Esqueleto. Não. Ah... Sai, sai daí. Cadê ele? Aí. Deixa eu ativar o Kagebush. Mata mais rápido. Pera. Bruno. Tô ajudando. Não tá aqui não. Cadê ele? Aqui. Matei. Pronto. Nossa, o Sharingan é muito forte. Boa. Matei ele também de novo. GG. Next. Next. Ele destruiu tudo, Pedro. Quê? Ele destruiu tudo. Droga. Ah, fazer o quê? Ninja Forest. Onde que é Ninja Forest? Meu Deus. A gente vai ter que achar esse bioma? É, provavelmente. A gente vai ter que ir a caminhada. Mas, galera, é o seguinte, mano. Acho que deu pra gente dar uma avançada boa aqui. Desperdamos o Sharingan. Próxima etapa é evoluir o Sharingan. Conseguir os poderes meus e tudo mais, cara. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Três vídeos por dia. 11 da manhã, 1h30, 7 da noite. Dá um tchauzinho, Bruno. Valeu! E é isso, mano. Vamos tentar ficar muito forte. Sharingan. Fala, galera. Foi! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assiste o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau!